O canal agora traz uma série de episódios que vão ajudar no reforço escolar e na preparação para o Enem. Neste episódio, você vai ver sobre a pré-história do Brasil e do Nordeste. O Brasil tem muitos achados importantes e, portanto, uma rica pré-história. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, por exemplo, está uma das mais significativas descobertas da arqueologia nacional, os mais antigos fósseis humanos das Américas. Já no Piauí, foram encontrados fósseis que comprovam que o povoamento do continente americano é bem mais antigo do que se imaginava. Aqui você confere um cronograma da pré-história brasileira de acordo com algumas descobertas. Há 48 mil anos, o Piauí é habitado por povos que faziam fogueiras em cavernas e criavam arte rupestre. Há 25 mil anos, o Mato Grosso já era povoado por agrupamentos humanos. De 11.500 anos atrás, o fóssil de Luzia indica a presença de agrupamentos humanos em Minas Gerais. O grupo de Luzia apresentava traços negróides diferentes dos grupos indígenas modernos. De 9.700 anos atrás, o fóssil de Zaza, na Serra da Capivara, indica as características físicas dos primeiros agrupamentos humanos da pré-história nordestina. De 7.000 anos, cerâmicas já eram produzidas na Amazônia, sendo consideradas as mais antigas do continente americano. De 6.000 anos, o auge da construção dos sambaques na costa brasileira. E de 2.000 anos, os paleoíndios, agricultores de origem tupi, deixam a Amazônia para conquistar o Brasil. Eles sobrepõem os caçadores e coletores. São os descendentes dos índios que irão povoar o Brasil quando os europeus aqui chegaram. Sabe-se que a única espécie humana que existiu nas Américas foi a Homo sapiens. Os seres humanos se desenvolveram na África, migraram para a Ásia e a Europa e depois para o continente americano. Existem algumas teorias sobre o povoamento. A do povoamento asiático diz que há 35.000 anos atrás, grupos de caçadores e coletores teriam vindo da Ásia através do Estreito de Bering, congelado. Já segundo as pesquisas da arqueóloga franco-brasileira Nyeri Guidon, o povoamento da América data de pelo menos 48.000 ou 50.000 anos atrás. Achados arqueológicos no Piauí foram determinantes para as conclusões da pesquisadora. Determinaram que a chegada dos humanos à América provavelmente ocorreu através das ilhas do Pacífico, entre 80.000 e 71.000 anos atrás, durante o auge da Era Glacial. No mapa você confere o povoamento das Américas pela teoria das ondas de migração sucessivas. As características físicas dos restos mortais dos povos encontrados no Brasil são diferentes das populações asiáticas. Essas populações aproximavam-se dos povos da Oceania e da África. Provavelmente vieram da Oceania e de ilhas do Oceano Pacífico. Essa tese é defendida pelo cientista Walter Neves. Aí você confere algumas das imagens e também o de Luzia, o fóssil encontrado no Brasil. A pré-história americana recebe a seguinte periodização. Período lítico, que pode ser usado no sentido semelhante ao paleolítico e dividido em um período de pré-pontas e outro paleoíndio. O período arcaico e o período formativo. A pré-história brasileira, baseada em aspectos culturais, está dividida em dois períodos. Essa periodização adotada aqui apresenta dois grandes períodos culturais. Pleitoceno é o nome dado ao período geológico em que ocorreram as glaciações e que se estende de 1 milhão e 800 mil anos até 12 mil anos atrás. As culturas brasileiras do Pleitoceno são as mais antigas. São encontrados vestígios dessas culturas em Minas Gerais, Goiás, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os grupos Pleitocenos eram nômades, mais ou menos coesos, sendo formados por um número reduzido de membros. Viviam em cavernas e abrigos, sob rochas, no topo de colinas ou próximos a rios. Produziam ferramentas em pedra para abater os animais e retirar a sua pele. No Pleitoceno, o clima era mais frio e seco. A natureza oferecia fauna abundante, fornecendo caça de pequeno e médio porte, que podia ser apanhada com porretes e armadilhas. A megafauna, composta por grandes animais como o gliptodonte, o tatu gigante e a preguiça gigante, era abundante. Foram encontrados na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 70, os ossos e o crânio de uma mulher, batizada pelos arqueólogos de Luzia. O crânio é a comprovação da existência de grupos humanos há cerca de 11.500 anos atrás. Suas características físicas a relacionam com os grupos austroloides. Já o holoceno começou há aproximadamente 12.000 anos com o processo de aquecimento global. Houve mudanças na flora e faunas mundiais, com a extinção em massa e o surgimento de novos modelos de habitat. De um modo geral, podemos dividir o oceano a partir do desenvolvimento da cerâmica, pré-cerâmica, entre 12.000 e 5.000 anos atrás, e a ceramista, a partir de 5.000 anos atrás. Nesse período, com o domínio da agricultura, as populações pré-históricas tiveram um crescimento demográfico sensível e alguns grupos deixaram de ser nômades para se tornar sedentários. Com o fim do auge da Era Glacial, vários grupos de caçadores e coletores se desenvolveram nas regiões centro-oeste e nordeste do Brasil. As culturas pré-ceramistas, apesar de pouco conhecidas, deixaram alguns vestígios em sítios a céu aberto e em abrigos sobre rochas. Nas culturas pré-ceramistas, as seguintes se destacam, o taparicá, o mba e o maitá. Chalçambarques apontavam a faixa da costeira do litoral brasileiro, que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Seus vestígios datam de 8.000 até o início da Era Cristã. Os sambarques viviam da presca, coleta de moluscos e crustáceos, bem como da caça de pequenas aves. Construíam grandes montes de areia, terra e conchas, os sambarques, alguns chegando a 35 metros de altura. Esses montes artificiais serviam para rituais de sepultamento. Produziam objetos em osso, pedra e cestarias, além de canoas em madeira. As doçadas desses índios demonstram que eles eram robustos, possuem um crânio alto, nariz largo e altura média de 1,61 metros. Os sambarques também eram chamados marisqueiros ou concheiros, produziam cerâmicas de diferentes formas. Além do Brasil, os sambarques também foram construídos na Flórida, em Portugal e em outros países. A arqueologia brasileira assim classificou as principais culturas ceramistas, culturas meridionais, tradicionais, taquara e tararé. Os grupos pré-históricos procuraram um planalto meridional distante dos rios mais importantes. Cultura do Brasil central e nordeste, duas tradições se destacavam nessas regiões brasileiras, a Una e a Aratu. As culturas ceramistas da tradição Una situaram-se nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e Goiás. A tradição Aratu ocupou um vasto território de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, e do litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte. Na tradição Tupi-Guarani, os guaranis chegaram aos pampas gaúchos por volta de 5 mil anos. Eram bons ceramistas e não conheciam metal. Foram os primeiros povos agricultores no Brasil e aqui plantavam o feijão, o milho, o fumo e a erva mate. Vieram para cá em grande número e foram conquistando outros índios, como os tapes e como foram guaranizados. A tradição Vieira eram ceramistas e coletores de alimentos, habitavam os pampas na região centro-oeste e oeste, e surgiram há 2 mil anos atrás. Agora as culturas amazônicas. Na Amazônia podemos encontrar vários indícios de culturas expressivas da pré-história. Desde o período pré-ceramista, por volta de 12 mil anos atrás, há sinais de ocupação da bacia amazônica por populações de caçadores, pescadores e coletores. As culturas mais marcantes dessa região são o marajoara e a tapajônica, associadas às duas tradições ceramistas diferentes. As principais culturas amazônicas foram a marajoara, tapajó ou cultura santarém, conduri, rio trombetas e cultura maracá. A cultura marajoara foi a que obteve a maior complexidade social na pré-história brasileira. Formaram uma verdadeira civilização na Amazônia brasileira, com cascados caciques que assumiam verdadeiros estados indígenas, poderosos, arquiteturas sofisticadas e uma arte singular. Produziam cerâmicas sofisticadas, utilizadas em cerimônias religiosas de sepultamento ou em ritos de passagens. Surgida na região do baixo rio Tapajós, desenvolveu-se também a chamada cultura santarém ou cultura tapajó. Estatuetas representando homens e mulheres usando suas insígnias sociais denotavam a elaborada estratificação do povo tapajó. Possuía uma sociedade estratificada e uma arte desenvolvida, reconhecida desde o século XIX por naturalistas e viajantes. A cultura conduri foi contemporânea da cultura santarém, desenvolvida na região dos rios Trombetas e Enmundá. Localizado na região de Santarém, o rio Trombetas viu florescer uma cultura lítica ímpar. Produziam objetos em pedra que representavam seres da natureza como peixes, seres híbridos, inumanos e animais, lembrando xamãs em ritos religiosos e jaguares. A cultura maracá, no interior de grutas e abrigos sob rochas, na região do rio Maracá, foram encontradas urnas funerárias em inúmeros sítios de sepultamento, comprovando culta aos mortos praticados por essa cultura. Em todos os estados da região são encontrados sítios arqueológicos, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Pia Araíba. Foram encontrados achados referentes a diferentes grupos e períodos da pré-história brasileira. No Piauí estão os sítios que comprovam a antiguidade do povoamento do Brasil e das Américas. Os sítios arqueológicos apresentam uma riqueza de achados imensas, restos mortais, adornos, esteiras, artefatos de pedra, cestos, cerâmicas e pinturas rupestres. A Serra da Capivara possui um dos mais importantes conjuntos de sítios arqueológicos brasileiros e, por que não dizer, do mundo. Lá foram encontradas inúmeras pinturas rupestres, restos de fogueiras, ossos e outros artefatos. São indícios importantes da presença humana no Brasil e nas Américas por centenas de milhares de anos. Aí você vê a Pedra do Engá, na Paraíba. Em 1990, foram encontrados na Serra da Capivara, pela arqueóloga Nied Guedon, os restos mortais do que seria a mulher mais antiga do Nordeste, com cerca de 9.700 anos. Ela foi batizada de Zaza. Zaza havia morrido soterrada após um bloco de seis toneladas de uma rocha ter caído do teto, provocando um desmoronamento que a matou. O estudo de seu esqueleto, feito pela antropóloga francesa Evelyn Nippel, determinou que Zaza tinha aproximadamente 30 anos e 1,55m. Seus dentes mostravam seis cáries, o que indicava uma dentadura sadia para uma mulher de 30 anos. E aí E aí E aí